O setor de biocombustíveis brasileiro apresentou faturamento de mais de 26 bilhões de reais no ano passado. E o destaque foi o programa Renova Bio, que negociou quase 15 milhões de toneladas em créditos de carbono para empresas licenciadas, que contribuíram para a redução das emissões de CO2 no meio ambiente. O biogás é um combustível 100% vegetal que, purificado, resulta no biometano, substância autorizada e certificada no país pela Agência Nacional do Petróleo. Esse tipo de energia limpa é cada vez mais usado e quem produz contribui para a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera, como a empresa MDC, com usinas no Rio de Janeiro e Ceará. A nossa planta em Calcaia, que fica ali na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, ela é a única planta de biometano hoje no Brasil que está conectada diretamente no gasoduto. Então, toda a produção do biometano dessa planta é injetada diretamente na rede e vendida através de um contato de longo prazo para a Cegás, que é a distribuidora estadual do estado do Ceará. O país, em 2020, apresentou 638 usinas de biogás em operação, que produziram cerca de 5 milhões de metros cúbicos por dia desse biocombustível. No balanço do Ministério de Minas e Energia, o setor de biocombustíveis faturou, em 2020, mais de R$ 26 bilhões, aumento de cerca de 68% em relação ao período anterior. O programa RenovaBio, o mercado de crédito de descarbonização, negociou, no ano passado, quase 15 milhões de toneladas em créditos de carbono para empresas licenciadas, gerando um volume financeiro de R$ 650 milhões. Os nossos biocombustíveis contribuem para que o país venha a confirmar os cenários previstos por programas mais abrangentes e de longo prazo.